Fala povo, como é que vocês estão aí rapaz? Bruna aqui, rapaz do céu, olha só que trem bagunçado. Uma sucuri de aproximadamente 8 metros, isso a princípio, atacou rapaz, isso lá em Marabá, num residencial de médio pra alto padrão, atacou um cachorro rapaz, olha a foto do cachorrinho que cor mais linda, meu Deus do céu. Nisso, olha só a sorte dessa sucuri. Rapaz, ela atacou justamente no terreno de um médico veterinário, um cara que tem uma consciência ambiental muito grande. Ele escutou, disse que ele estava pescando no Igarapé, mais uma moça e um outro rapaz. Eles três escutaram o cachorro grunindo, chorando ali nas proximidades, foram averiguar e encontraram o rapaz. Ah, sucurizou no mundo, olha o tamanho. Encontra lá ela bocanhada e enrolada ao cão, ao cãozinho. Foram lá de bate e pronto, salvaram o cachorro e salvaram a sucuri também, porque você tenta imaginar, se fosse em outro terreno, uma pessoa um pouco mais radical, teria pegado a sucuri e abatido ela também. A sucuri não tem culpa não, rapaz, vamos ser sinceros. Ali, dizendo o próprio médico veterinário que ali era uma fazenda e com o avanço da população, aquilo ali acabou sendo devastado, a região de mata, feito o condomínio e os animais, eles não sabem que a gente vai morar ali, né? Então fica difícil. Aí eles pegaram ela, você vê que fizeram todo o processo de filmar, isso tudo, ficaram impressionados com o animal. Aí chamaram os bombeiros. Os bombeiros foram lá, pegaram ela, aí eles ficaram naquela, vamos medir, vamos pesar. Isso foi ontem. No dia de hoje fizeram a pesagem e a medição da sucuri. Ela deu 70 quilos e aproximadamente 6 metros. Para você medir uma sucuri viva é meio complicado, porque ela se retorce, é difícil você deixar ela extremamente reta para ter uma precisão na medição, né? Mas é mais ou menos isso, 6 metros, um pouco para menos e um pouco para mais, né? Então você vê, é uma sucuri bem grande. Por sorte dela, como eu disse, foi encontrada, foi resgatada, foi salva também pelo médico veterinário e ela foi solta 20 quilômetros de Marabá, né? Numa região onde não tem habitações, então é bem possível que ela não vai ser abatida posteriormente, né? Então muito bacana, rapaz. Eu achei bacana porque nenhum dos dois animais perdeu a vida, nem o cachorro, nem a sucuri. Está tudo certo, tudo bacana, show de bola, né? Mas é isso aí, rapaz. Um forte abraço para vocês, deixa o joinha especial e até a próxima.